Música Hello there! E aí gente, que é a Júlia? E aqui é o Daniel, ressuscitando um super clássico do Super Nintendo pra vocês Que eu gosto muito Como grande apreciador dos quadrinhos, cara Eu não poderia deixar de trazer esse jogo Em dois players aqui no nosso canal Spider-Man, Venom, Separation, Anxiety Olha só, que coisa linda Os meus dois personagens favoritos dos quadrinhos E eu tô com o meu favorito, que é o Venom Ninguém mais, ninguém menos do que o Venom Cara, ele é muito style E aí a gente vai batendo, porque é isso que é a Júlia Super Nintendo, né? Super Nintendo era esse aí Os melhores jogos eram de porradaria Os caras tem as peles boas, hein? As peles lisas Você viu, cara? O Homem-Aranha não tem nem as... Ai, ai, capiroto Não me bate não, toma, toma As redes da aranha Ah, era o Super Nintendo, né, cara? Eu te bato? Acho que não Olha, rapaz Eu sou muito potente Tá ruim? Tá O nosso controle tá no lugar, velho Meu Deus Mas não tem problema O jogo é bom, então é nóis Olha só que legal Tem como grudar na parede É também? Sim, com certeza Esses jogos do Homem-Aranha, cara Sempre foram muito legais E... Nossa, mas esse aqui É... Especificamente É difícil demais, cara Eu... É... Como eu já falei algumas vezes Eu e meu primo A gente jogou todos esses jogos, cara De beat'em up Existentes no universo E esse é um dos... Um dos poucos Eu vou pegar que eu tô morrendo, cara Nossa, não adiantou nada Eu tenho que pegar Quase me matou Mas... Nossa, eu peguei o cara Às vezes eu esqueço que eu estou vendo Sorry Meu personagem preferido de quadrinhos É o Spider-Man, eu acho Sério? Sabe por quê? Hum, por quê? Porque ele é, tipo Tão fraquinho Ele é, tipo Quase não tem nada diferente, assim Dos outros Que fica... Ele não tem nada tão especial Tipo... É, só grudar na parede Censor-Aranha Essas coisas é normal É, tipo É um menino, nerd Pá, morou Ah, não Isso eu tenho que concordar Tipo assim O contexto do Homem-Aranha Não é, tipo, um Iron Man da vida É, exato Ele não é o cara mais rico da cidade Ele não é o cara mais imortal do planeta dele Saca? Ele, na verdade, é um cara fodido É um fotógrafo fodido Que não ganha dinheiro com nada Tá ligado? O pouco dinheiro que ele conseguiu ganhar Foi quando ele começou a se fotografar como Homem-Aranha E, tipo, o tio dele morreu por culpa dele Nossa, chegou as gostosas, véi Sempre tem umas... Sempre tem uma que você tem que bater Um pouquinho E, tipo, ele, cara É um herói que sofre muito, véi Com problemas, tipo, tensos Tá ligado? A ilha É Morte do avô e o caralho E ainda... O tio O tio? E ainda assim Ele é um super-herói, cara Ele vai ajudar o povo Ele se vira como pode Às vezes apanha muito O Homem-Aranha é um dos melhores que apanha muito, cara Nossa, ele apanha... Eu tenho muita dó Mas eu, véi, de verdade Tem gente que falou que não gostou muito do espetacular Homem-Aranha Véi Nossa Eu amei Eu achei o melhor de todos do universo Sem dúvida Sem dúvida Até então Eu acho que o primeiro ou o segundo, assim, eram os melhores pra mim O terceiro eu achei muito podre ele de emo Nossa, foi a única parte do filme que valeu a pena Sério? Eu achei muito ruim Mas realmente o espetacular Homem-Aranha E tá vindo dois, véi Tô ansiosa, hein Vai ser muito louco O que eu gostei do espetacular Homem-Aranha, cara É porque... Segui o quadrinho, né É, e ele ficou hilário O Homem-Aranha tá muito engraçado naquele filme O Tobey Maguire não tinha a menor graça, véi E o Homem-Aranha, ele é muito engraçado Ele é muito impressão, o Tobey Maguire Exato Ele é tipo uma Kristen Stewart dos heróis Credo, cara Coitado Agora você apelou O cara Mas eu mostro um lugar que eu compro Ele também é bem podrinho Cara, o Venom Eu gosto muito desse Venom dos quadrinhos Ele é porra louca Style pra caramba Quando o Homem-Aranha fica com a roupa preta, cara De Venom É uma das sagas mais legais do quadrinho Sem dúvida E... Cara, nossa, eu curto muito E é interessante a gente falar do Homem-Aranha, cara Por causa do nosso mascote, cara O Spawn Não sei se vocês sabem Quem é fã de quadrinho Com certeza já sabe É, eles são tenso, né, cara Com certeza já sabe Que o desenhista Que deixou o Homem-Aranha mais popular O Homem-Aranha sempre foi um cara legal Pelo que não pode ver mulher Mas o desenhista que consagrou O cara é bem legal Foi o desenhista que inventou o Spawn, cara O Todd McFarlane O cara é um gênio O cara desenha, tipo, absurdos, tá ligado? Nossa, fiz uma coisa na época pequena E ele inventou o Spawn, cara Que se você não sabe que é o nosso Spawn Você tá perdidão no tempo Vai assistir o vídeo Tem um vídeo que fala disso Algum deles Né, nossa Sempre aparece, né, de... Porra, toma lá E, enfim, né, cara O McFarlane desenha muito Ele que deu uns traços, tipo, bem... Maleáveis, assim, pro Homem-Aranha Deixou o Homem-Aranha parecendo uma aranha mesmo Praqueles movimentos bem fera dele Ih, cara, nossa Os bonecos que a McFarlane Toy faz São famosíssimos também pela sua qualidade E o Homem-Aranha é isso aí, cara É muito louco Meu herói favorito também Eu concordo O Homem-Aranha é o meu herói favorito também Sério? Sim, com certeza Que massa O Spawn não é o meu favorito Cara, a gente andou tudo isso Pra gente ter que voltar agora Olha que legal Faz muito sentido Parabéns, jogo A gente tem que entrar aqui, ó Te enganei, vambora Não, acho que é isso mesmo Ah, é o boss Meu Deus, que chefe cabuloso É um... Lembra o Blitzcrank do... É um Angry Birds brutal aqui O Angry Birds Meta-Negatron O Angry Birds? Por que é o Angry Birds, cara? Porque ele é amarelo, me lembra Ele é todo amarelinho, assim Com o dico preto Eu morri de vez? Exato Esse jogo é muito foda, cara A gente só tem três vidas E, tipo, na primeira fase Já acabou, cara Ai, que triste Mas foi legal pra trazer pra vocês Conhecerem, pra gente falar um pouco Dos nossos heróis favoritos Que é o mesmo, por sinal Olha lá, o Venom Muito louco Eu não existo Muito louco Comentem aí pra gente Qual é o herói favorito Dos quadrinhos De vocês Se vocês conhecem O Spawn O Todd McFernand O trabalho deles e tal Pra gente poder conhecer Um pouco mais Dos gostos de vocês E quem sabe Tem algum jogo Do herói que vocês gostam Da franquia que vocês gostam Que a gente traga, né, Ju? Exatamente Então se vocês gostaram Desse jogo difícil Pra caralho Do Super Nintendo Nem tô aí Deixa aquele joinha Então deixa aquele joinha De só nos vídeos Os favoritos do YouTube Pra gente saber Que vocês gostaram Curtir nossa página No Facebook E segue a gente lá No Twitter Pra acompanhar as atualizações E é isso aí No más Beijo See ya